Muito difícil, né, sempre, mas eu tava muito calmo hoje, eu sabia que como a gente andou muito bem ontem no seco, eu tava com o psicológico bem tranquilo. Obviamente na chuva ainda era uma incógnita, mas no Q1 eu já vi que a gente tava competitivo, era só tentar ali ao máximo, mas sem assumir um risco grande, deixei pra arriscar um pouco mais na última volta do Q3, e acabou dando certo, muito feliz, pole position, em condições super difíceis, a gente andou bem o final de semana todo, então agora se concentrar aí na corrida, pra que tudo dê certo e a gente consiga, quem sabe, levar essa.